A gente está aqui acompanhando essa fiscalização do PROCON aqui no centro de Anápolis. É uma fiscalização para saber como é que estão essas filas nas agências bancárias. E são filas enormes que vêm durando aí, não só por causa do auxílio emergencial, mas hoje, quinto dia útil também, muita gente acaba vindo para as filas e fazendo aquela aglomeração que não pode em tempo de pandemia do novo coronavírus. Sobre esse assunto eu converso agora com o Robson Torres, secretário do PROCON Anápolis, para poder explicar para a gente o que é essa fiscalização. Boa tarde, Robson. Como essa fiscalização é mais de orientação para a população, né? Boa tarde, Lorena. Bem, o PROCON nesses dias está buscando a fiscalização pedagógica, que é a fiscalização orientadora, aquela que busca levar informação ao consumidor. Nós estamos muito preocupados com a possibilidade de disseminação do coronavírus. Estamos vendo, sim, grandes aglomerações de pessoas em inúmeros estabelecimentos. Então, o PROCON, nesse momento, está buscando, inclusive, dar apoio aos grandes fornecedores e apoio à população em geral para evitar a aglomeração. O que é que, na realidade, o PROCON acaba olhando aí para orientar a população? O PROCON verifica a questão do uso de máscaras, inclusive, os fornecedores no Estado inteiro só podem permitir a entrada no estabelecimento com o uso de máscara, né? Então, os consumidores têm que estar portando máscara. E também a questão do distanciamento. A aglomeração, as pessoas ficam muito próximas, isso é perigoso. E, querendo ou não, acabamos falando também um pouco sobre a questão de higienização. A necessidade das pessoas têm de manter sempre higienizadas as mãos, procurar lavar bem as mãos, até os alimentos, quando adquiridos. Então, o máximo de informações possíveis nesse momento aí, evitando aí a questão de disseminação do coronavírus. Graças a Deus, Anápolis, nós estamos controlando bem a cidade. Não temos mortes consideráveis, uma morte só em Anápolis. E estamos querendo ficar nesse quantitativo tão somente. Para isso, a população tem que ficar conscientizada, tem que ser muito bem orientada, informada. E só assim, todos juntos, poderemos aí combater essa pandemia em nossa cidade. Bancos atentos, fiscalização apenas de orientação, mas depois, sim, ela pode pesar no bolso dessas instituições.